E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma deliciosa receita de frango assado com creme de cebola. Uma receita fácil, barata e muito gostosa. Vale a pena conferir. Bora pro vídeo? Salve, salve, rapaziada. Ele me se pega com todo o bagulho, manda like aí pra nós. Hã? Entendi. Frisa, por que você matou o culirinho? É o nome do sol. Frisa, por que você matou o culirinho? Ai, caralho. MC Nando Dekar, Júnior Caldeirão, DJ Laffa, DJ Laffa, eu acho. E Kaysa, é isso. Só no canal Love Fones. Que graça, tem um TikTok escrito aqui. Vamos ver o pé do caô. Ah, entendi, deve ser dançado no TikTok. Vamos ver. Caralho. Frisa, por que você matou o culirinho? É o fome. Frisa, por que você matou o culirinho? Eu estou nervoso. Sim, eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Frisa. 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 Vai. Frisa. Vai. Frisa. Por que você matou o culirinho? Senhor Deus. Frisa. Frisa. Eu estou envolto. Eu estou envolto. Frisa. Por que você matou o culirinho? Frisa. Frisa. É, o seu som tá levantando ainda. Será que você não me pode? É, que legal. Jura o caldeirão Mais uma que é explosão Vou acabar contigo Tu sabe que eu sou o perigo Virei super saiadinha Agora eu tô evoluído Vou acabar contigo Tu sabe que eu sou o perigo Virei super saiadinha Agora eu tô evoluído Não vou perdoar Eu vou me vingar Tu se livrou do curirinho Agora eu vou te pegar Não vou perdoar Eu vou me vingar Tu se livrou do curirinho Agora eu vou te matar Vai, vai Porque você matou o cubirinho Brita, brita Eu estou me envolto, eu estou me envolto Brita, porque você matou o cubirinho Brita, porque você matou o cubirinho Estou me envolto, eu estou me envolto Eu estou me envolto, brita Não é do negar, juro caldeirão Mais uma que é explosão Brita, que onda é essa Que onda é essa Engraçadinho, mano Você é louco, olha essa ideia Achei que até uma dancinha acerta, tá ligado Mas um ficava assim O outro ficava assim O outro ficava assim Eu tenho maturidade para ver um bagulho desse A música é maneira, tá ligado? Mas o clipe é muito louco Mano, que clipe louco Que clipe louco Mas o cara falou, não vai botar a música aí Você faz o que você quiser Ah, dança, pula Foda-se Faz uma cena de luta aí, também aleatória Faz uma cena de luta, anda viva Vai lá, vai lá Que porra não foi essa Ah, instrumento é da hora Eu só é maneirinho Mas o clipe é muito louco Muito louco Não dá para ver esse clipe É enxapado Que clipe engraçado da porra Rapaziada, vejam só o que vocês acharam Tamo de ter misturado com a deus narco e eos Com o bagulho top Para não gravar aquele react Que é enorme a tropa